Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a receita é de bolo. Se você ama bolo, já deixa aí nos comentários. Hashtag amo bolo. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e já deixar o seu like. Vamos para a nossa receita que hoje é deliciosa? Bora lá! Tem banana madura aí na sua casa? Quase estragando? Não joga fora não, faz esse bolo aqui que é uma delícia. O bom é que quanto mais madura tiver a banana, mais docinho fica o nosso bolo e você nem precisa colocar um monte de açúcar. Então eu tenho certeza que toda a família vai amar para tomar aquele cafezinho da tarde, aquele café da manhã. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então agora nós vamos falar aqui todos os nossos ingredientes. Agora, ela quer participar do vídeo, gente. Pronto. Voltando, vamos falar dos nossos ingredientes que é bem facinho. Lembrando que todos os ingredientes também estão aí na descrição do vídeo, tá bom? Então bora lá! Nós vamos precisar de 4 ovos, 4 bananas, 4 colheres de sopa de açúcar ou adoçante, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de óleo vegetal da sua preferência, 2 xícaras de chá de aveia em flocos finos e 1 colher de sopa de fermento para bolo. Se vocês não tiverem o cacau em pó, pode ser chocolate em pó também, também fica uma delícia. E a aveia em flocos finos pode ser farelo de aveia, farinha de aveia, o que você preferir, tá bom? Agora a gente vai preparar. Eu vou colocar tudo aqui no liquidificador, todos os ingredientes, menos o fermento que eu sempre coloco por último. Agora nós vamos bater bem aqui nos ingredientes no liquidificador e depois, por último, nós vamos colocar o fermento. Vamos despejar a nossa massa em uma forma untada ou uma forma igual a minha, assim, de silicone. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Já coloquei nossa massa aqui na forma. Lembrando que eu bati bem todos os ingredientes no liquidificador, depois adicionei o fermento e dei aquela pulsada de sempre, tá bom? Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 a 45 minutos. E eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Gente, eu estou fazendo aqui uma caldinha bem simples para colocar por cima. É opcional, você só faz se você quiser. Ou você pode fazer até outra calda da sua preferência. Nessa aqui eu estou usando uma caixinha de leite de coco, duas colheres de sopa de cacau em pó e quatro colheres de sopa de açúcar. Aí você pode fazer também com creme de leite ou com o jeito que você está acostumado a fazer. Estou levando ao fogo aqui só para ela dar uma engrossada. E daqui a pouco a gente vai colocar em cima do nosso bolo e vai ficar delicioso. Nosso bolo está pronto, delicioso. Espero que você faça aí na sua casa. Lembrando, gente, que se você não for consumir esse bolo em dois dias, é bom guardar na geladeira. Como ele tem fruta na massa, ele pode estragar. Espero que você goste. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.